Eu separei aqui um papel fabriano, 180 gramas, o lápis 6B, vou usar o limpa-tipos e aqui um saquinho de carvão. Isso aqui é um carvão de churrasqueira mesmo, que eu soquei. O importante aqui é o seguinte, o que dá sentido, o que dá a identidade, a consistência, a potência e a construção de mundo é a da intimidade que você vai pegando com as obras dos grandes mestres. E aqui a ideia hoje é partir das sombras, para chegar a esse mundo, sair das dúvidas em direção a alguma certeza, em direção à luz, em direção à evolução. O artista pode partir de um conhecimento prévio, dos cânones, da anatomia, ou ele pode partir simplesmente da observação, da sua percepção do real. E ele pode partir das duas coisas, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, a partir das sombras. Notem que eu vou meio que mapeando. Eu tenho o olho, a orelha vai estar mais ou menos na altura da sobrancelha, o lóbulo na altura do nariz. Então vamos começar a revelar algumas luzes. Depois a gente vai trabalhar com linhas, mas não contorno. Vou criar um homem com barba aqui. No desenho, nós podemos adiar o entendimento da forma. E o que é isso? Adiar. Eu aqui não fiz contorno, eu fiz manchas. E você vai entendendo aos poucos. Você vai usando a forma, você vai titubeando nessas manchas para encontrar a luz, para encontrar e daí, consequentemente, a forma. Ou seja, através de uma massa gráfica, de uma trama ou teia de linhas, nós primeiros entramos nesse universo da linguagem gráfica. Agora sim, com o lápis. E aí 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 Aqui é um pouco da técnica do rabisco, né? Ao invés de ficar medindo, tirando o risco, quadriculando, a gente vai desenhando sem esse compromisso de acertar no primeiro traço. Por isso que a gente vai mapeando com as sombras, com manchas. E a forma, aos poucos, vai, a figura vai se revelando através, principalmente, do claro escuro, da compreensão da luz e sombra. Notem como que aquela mancha inicial nos dá todo um suporte, toda uma base. E aí E aí E aí